Fala meus amigos da Ford Carretas, tudo bem? Hoje eu vou trazer um conteúdo diferente que muita gente me deu ideias aí que é fazer um antes e um depois das nossas reformas Hoje eu estou em um local diferente que aqui é o novo pátio onde a gente vai ficar localizado a gente comprou mais 3 mil metros para trás a maioria das nossas carretas ainda estão no antigo pátio a reforma também está lá mas a partir de algum tempo vai ser aqui Bom, vamos lá Esse é um Betrem Noma 2013 que a gente vai preparar Eu para te falar a verdade não sei que cor que eu vou pintar as tampas Antes de começar o vídeo aqui, mostrando detalhe vocês vão ver, a carreta tem uma baita estrutura a gente não compra nada antes de analisar muito bem porém sempre tem alguns detalhes e essa em específico tem uns detalhinhos que a gente vai reformar aqui você pode ver embaixo da tampa no perfil eu vou subir um pouquinho a tampa lá para vocês verem rodas e tudo isso a gente pinta, deixa bem novinho vocês podem ver aqui tem bastante detalhe para fazer nada de bicho de sete cabeças mas a gente faz tudo vou mostrar no detalhe para vocês verem aqui o chassi, a parte da frente da carreta ó, parte de assoalho tampa bom, tem muito detalhe para fazer eu não sei nem ainda que cor que a gente vai pintar entendeu? olha, uma carreta 2013 relativamente nova ó, está vendo? tem que ser muito vedado provavelmente a gente vai ter que colocar um couro de cobre aqui para para vedar bem aqui no Gzinho parte da parte quebrada vamos lá vou mostrar o outro lado o outro lado ainda está um pouquinho pior vou mostrar o frontal aqui não sei se deu para captar eu acho que a gente vai pintar de preto essas tampas lembrando, ó carreta de estrutura ela é impecável porém tem bastante detalhinho olha esse perfil esse perfil está bem feio a gente vai ter que preparar ele muito bem e eu falo eu mostro antes para o cliente como era e como a gente deixou quando a gente reforma a gente vira outra carreta a gente elimina todo esse ferrugem tem que ser uma reforma muito boa está vendo aqui, ó suporte de step também o chassi, gente o chassi não tem muita coisa para falar como eu disse a carreta ela é bem estruturada frontal aqui desse lado também está bem feio é mais a tampa e o perfil está vendo tem parte da tampa um pouquinho podre corrosão, meu amigo então a gente aqui uma peça dessa não adianta está condenada a gente tem que mandar dobrar e fazer novamente porque a gente não é batedor de massa não ó essa traseira está bem deteriorada bom gente daqui uns dias deu para vocês terem uma visão filmar só um pouquinho do assoalho dela bem fraco também aqui está furado condenado vamos dizer assim então como eu disse não vamos passar uma maquiagem vamos reformar que é muito diferente beleza gente daqui uns dias aí eu mostro o resultado vocês vão deixar nos comentários alguma coisa que vocês não gostaram ou dicas do que poderia estar melhor na carreta você entendeu antes deixa o like aí e se inscreva no canal fazendo favor valeu é gente acabou não se engane é a mesma carreta a gente só pintou as tampas de preto não é a maquiagem não aqui é reforma vou dar um um close aqui para vocês verem como foi como foi dito anteriormente é o couro de cobra aqui ela está meio suja empoeirada que já faz dois dias aqui graças a Deus está chovendo bem e ela está um pouco suja eu vou mostrar no detalhe é que aquele perfil horroroso todo enferrujado bem lisinho sem marca de ferrugem por baixo olha o assoalho aqui a gente não esconde nada isso aqui é serviço é reforma lembrando que a gente só faz para revenda viu gente a gente não faz para terceiro muita gente vem aqui ver a qualidade quer reformar uma carretinha só que a gente não faz somente para nós olha aquela aquela outra lado que estava horroroso também praticamente outra carreta agora também os pequenos detalhes importam também que a parte de lanternagem toda moderna muda a cara da carreta está vendo muda a cara da carreta e eu adorei essa cor preta o que vocês me falam preferiam branca ou deixar ela pretona assim eu gostei muito dela sim parte da frente também a gente colocou todas as lanterninhas de laterais novas foi feita toda a parte elétrica da carreta teve bastante serviço aquela parte de trás a parte do rebaixo que estava feia como ficou show de bola tudo vedado com esse couro de cobre nada aqui não caiu milho se caiu milho vocês podem ligar reclamando essa carreta está disponível ela é 2013 Noma 7,10 metros assoalho naval olha a parte de estava mais feia mesmo nela pegamos essa parte do perfil e das tampas aqui o acabamento estava muito ruim não dava para puxar grau nada que ia vazar demais as rodas nós pintamos e aí o que vocês acharam gente como eu disse ela está um pouquinho empoeirada certo eu até vou bater uma água antes para mostrar para vocês em geral é isso espero que vocês tenham gostado do conteúdo se inscreva no canal que eu vejo que muita gente que assiste o vídeo não é inscrito se vocês gostarem a gente vai trazer mais conteúdos assim que eu vejo que eu vejo